Bom, deixem-me dizer-vos uma coisa muito simples, muito, muito simples. Eu estou muito sensibilizado pelo facto de não me ter convidado para estar aqui convosco hoje. Num dia que é, no meu entender, o primeiro de uma nova fase da vida dele. Porque, como ele começa hoje, o tempo de Presidente da Federação Portuguesa de Natação. Eu não tenho sobre isso a mínima dúvida. Hoje é o dia da apresentação da candidatura, mas é também o primeiro dia do tempo em que ele vai assumir a sua condição de líder da natação em Portugal. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Porquê? Porque, tal como os que acabaram de falar antes de mim, eu também o conheço. E todos vocês o conhecem. Eu conheço de meia dúzia de anos de trabalho, de todos os dias. De todos os dias. Se alguma coisa que nós fomos capazes de fazer durante meia dúzia de anos, de positivo para o desporto português, também para a natação, com certeza, passou por ele sempre. Passou por ele sempre. Foi peça fundamental naquilo que era a nossa equipe de trabalho. Não era eu, a nossa equipe de trabalho. E ele foi peça fundamental. Porquê? Porque é um homem capaz, porque é um homem competente, porque é um homem sereno, porque é um homem decidido, porque é um homem sincero, porque é alguém com quem se consegue trabalhar magnificamente todos os dias. Eu devo confessar-vos que não conhecia o Nuno. Conheci o Nuno muito pouco tempo depois de assumir a função no governo, num evento aqui bem perto, em Augés, e eu conheci o Laurentino e da minha altura. e conversámos um quarto de hora. Não é hora, nem tanto. E no fim disso, eu fui-me embora e depois telefonei ao então presidente da natação e disse, aquele homem com quem eu estive, o que é que faz? Disse-me que estava a dar aulas a alguns e pedia para lhe telefonarem e para ele ter comigo. Porquê? Um quarto de hora chegou para eu conhecer a figura do Laurentino. Um quarto de hora chegou. Porque as pessoas, quando são pessoas de coração bom e de coração grande, quando são pessoas sinceras, quando são pessoas francas, quando são pessoas em quem se pode confiar, num quarto de hora a gente conhece-as. E eu conheci-o naquele quarto de hora. E depois, passados os dias, ele apareceu no meu gabinete e eu disse, tu queres vir para aqui trabalhar connosco? E ele foi. E durante seis anos trabalhámos maravilhosamente. E por isso, se há quem tenha outros sonhos, eu que não sou da natação, até nada o mal, já agora uma pequena coisa do meu currículo na natação. Eu criei uma secção de natação no clube da minha terra, que há muitos anos, que ainda hoje existe. Portanto, é o meu currículo de pobre na natação. Mas se há quem tenha alguns sonhos, eu também tenho um sonho, que é o sonho de ver no desporto português e à frente das modalidades esportivas e das federações, gente com a capacidade, com o perfil e com a competência e a juventude. E a coragem do Nuno Laurentino. Eu tenho esse sonho de ver à frente do desporto português gente como ele. Porque tenho a certeza de que se houver mais gente como ele à frente do desporto português, isto vai. Isto vai. Vai com governos, sem governos. Vai sobretudo com atletas, com técnicos, com dirigentes. E o papel dos atletas é um papel importantíssimo. O papel dos técnicos é um papel importantíssimo. E se dos atletas e dos técnicos saírem dirigentes, melhor se consegue fazer o trabalho numa federação como a vossa. A natação é uma grande modalidade. É uma modalidade de gente séria, que eu me habituei a entender como uma modalidade de gente séria, uma modalidade de clubes sérios, de clubes muito antigos, alguns dos quais o Nuno serviu, que passaram por inúmeras dificuldades, inúmeras guerras, grandes guerras, pequenas guerras, confusões, alterações políticas, revoluções, e sobreviveram porque são grandes clubes, porque são grandes espaços do desporto em Portugal. A natação tem gente muito séria. A modalidade nunca passou por devaneios que a fizessem mergulhar em infernos, mas precisa de ser cada vez mais forte, precisa de se afirmar cada vez mais, e precisa de se afirmar de forma consciente, e de forma pensada, de forma estruturada, e por isso eu desejo sinceramente, e sem nenhum desprezo, nem nenhuma desconsideração, para com todos os outros que possam a esta hora pensar também que ficavam bem a presidentes da fração de natação. Eu acho que ninguém vai querer experimentar se abraçada como o Laurentino, nesta caminhada, para a federação e para a presidência. E por isso, Nuno, obrigado por me teres ajudado a trabalhar durante meses e o ano, e se alguma coisa durante os teus mandatos na federação de natação eu te for útil, contas sempre comigo e comigo. Muito obrigado. Obrigadíssimo. Obrigado.